A Yamaha reuniu a imprensa especializada para anunciar o scooter N-MAX. E o N-MAX chega para esquentar ainda mais o mercado de scooters brasileiro. Com o lançamento do N-MAX, o consumidor brasileiro vai ter muito tempo. Mais uma opção de scooter no mercado. E ele vem com uma configuração à frente da concorrência. Ele possui motor de 160 centímetros cúbicos, 15 cavalos de potência, freio ABS nas duas rodas e painel 100% digital. Em relação ao PCX, seu principal concorrente, o N-MAX possui maior cilindrada, mais potência, mais torque e o principal diferencial, na minha opinião, que é a única da categoria a ter freio a disco e ABS nas duas rodas. Aliás, é o único veículo de duas rodas abaixo de 250 centímetros cúbicos com freios ABS de fábrica. O modelo estará disponível na rede de concessionários a partir de maio, com preço público sugerido a partir de R$ 11.390. E disponível nas cores cinza fosco, vermelho metálico e branco metálico. Agora é o momento de testar a N-MAX na pista. Não sei andar de scooter, gente. Meu Deus! Faz tanto tempo que não ando de scooter. Nossa, é levinha. Bom, chegou a hora de testar a N-MAX na pista. É claro que o habitat dela é a cidade. Mas, é legal sentir o desempenho dela. Nossa, que curva gostosa que ela faz. O scooter, no primeiro momento, pareceu muito leve. Também, eu estou pilotando uma esportiva. Esses dias, estou testando a XJ6. Mas, já estou tranquila, já pilotando ela. Ele, na verdade, é o scooter. Ou a motoneta, né? Dependendo do gosto do freguês. Ela esterça muito bem. Puta, que p***. Na subida, ela vai. Vai que vai. E eu sou pesada, né? Nossa, muito interessante a experiência com a N-MAX. Acho que ela me surpreendeu, porque eu achei que ela ia ser meio boba de pilotar, mas não. Foi tranquilo. Minha primeira impressão, quando eu subi nela, foi leveza. É uma motocicleta, uma motoneta, aliás. Muito, muito, muito leve. Embora leve, na pista, ele se mostrou estável e muito fácil de pilotar. Aqui no Velocità, os amortecedores se mostraram eficientes. Porém, a pista do autódromo é um tapete. O que vale mesmo é o teste nas ruas. Bom, já finalizei os testes RIDE aqui no Autódromo Velocità. Foi muito divertido, foi muito gostoso. Pena que durou pouco. Deu pra sentir um pouquinho da agilidade, da leveza da N-MAX. Mas um teste completo, uma avaliação mais precisa, uma opinião mais detalhada. Só quando pegar eles. Então, fica ligado no canal. De maneira geral, o scooter se mostrou leve, ágil e muito confortável.